O que eu quero dizer para você é que Deus vai se revelar em você. Deus vai se revelar para o seu povo, Deus vai se revelar para o seu bairro, para a sua cidade, através do seu ministério. Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai curar e Deus vai operar maravilhas. O Espírito Santo está mandando eu profetizar para você que o Pai vai aparecer novamente. Mas é nesse momento que eu quero que você me ouça agora. Agora, Abrão poderia se curvar a realidade dele. É mesmo, vou ficar desta maneira, não vou mudar, não vou receber esta nova visão que Deus está me dando. Não vou entrar nesse novo tempo, vou continuar do mesmo jeito, vou continuar da mesma maneira. Mas Abrão tomou uma decisão que mudou o ministério dele. E é a decisão que Deus vai me usar para te ensinar e para te direcionar nesta manhã. Porque se você ouvir Deus agora, se prepara. Teu ministério vai crescer 30, 60 e 100 vezes mais. Quem acredita nesta palavra, eu reconheço que é Ele que me fez. Aleluia! A sabedoria que eu tenho, menino, não vem de mim, vem do alto. O poder que eu tenho não fui eu que criei esse poder, mas foi Ele que me deu. Foi Ele que disse, eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nenhuma força do inimigo vos causará dano algum. Você não é meu, menino. Você é bem. Como prova que você é bem. Eu te coloco no altar dele. Eu te coloco no altar dele. A obra pertence a Deus. A obra pertence ao Espírito Santo. A igreja pertence a Deus. A igreja pertence ao Espírito Santo. A igreja é dEle! Levante a mão para adorar o nome dEle. A igreja não é sua. A igreja é dEle. A igreja não é sua. A igreja é dEle. É dEle! É dEle! É dEle! Para a força. A igreja é dEle! A igreja é dEle! É dEle! É dEle! É dEle! É dEle! A CIDADE NO BRASIL